Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui pra mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar, fazer um vídeo improvisado tô num lugar barulhento aqui, tô na sala VIP aqui do aeroporto, no espaço Safre aeroporto de Guarulhos, tem televisão ligada, tem gente conversando, vai ter tudo, vocês desculpem aí se vai ficar um som ruim, vou tentar fazer um estudinho aqui pra vocês pra amanhã no mini índice, tá, pra vocês tentarem fazer um dia de trade inteligente o que que eu tenho aqui? Hoje o mercado deu essa queda maravilhosa, a gente conseguiu pegar o que? a gente conseguiu pegar essa compra aqui, tá essa compra aqui, e a gente fez um stop, tomou um stop bem curtinho aqui pegou essa compra aqui de rompimento até o alvo e já buscou buscou essa venda aqui, tá, buscou essa venda, tá podia fazer um parcial aqui e tentar buscar o o preço até onde ele rompesse a tendência a hora que ele fez, engatilhou aqui, a gente estopou a operação então praticamente pegou todo o trade legal do dia o que que a gente tem pra amanhã? a gente pode ter uma continuidade de baixa, mas tem um detalhe, marque essa região aqui porque ele pode vir aqui, romper esse ponto dar uma testada nessa região aqui e voltar com tudo aqui, ó pra buscar essa região abaixo tá, ele pode fazer isso aqui, tá ou ele segura um pouco neste ponto aqui que a gente tem que ficar prestando atenção nessa região aqui ele pode voltar dessa região a buscar alta, tá então aqui é um alvo ele pode um pouquinho a mais trabalhar nessa zona de proteção tá, atenção a isso aqui no mini índice a esses pontos que eu marquei aqui, ó são pontos interessantes o que vai te pegar de surpresa é se ele vir de uma vez aqui abrir aqui você vai tentar fazer uma compra pra vir buscar esse ponto aqui que pode ser é um gatilho aqui atrás, né mas é o 50% do movimento anterior então aqui se você não quiser se cometer esse equívoco e querer comprar pra pegar chegar nesse ponto toma uma porrada na cara até essa região aqui toma muito cuidado amanhã, tá no mais, na surpresa se não tiver surpresa rompeu, testou não rompeu essa região a gente vem embora com ele aqui pode até continuar um pouquinho mais aqui tá, se ele quiser continuar ultrapassar essa região não ultrapassou essa região acumula volta novamente a alta tá bom, rompendo linha de tendência buscando alta no dólar no dólar aqui deixa eu pegar o dólar aqui já no dólar que a gente tem aqui é o seguinte o mercado só subiu só subiu mas eu vou ter uma marcação aqui pra vocês ainda o que ele pode fazer é o seguinte ele romper essa região aqui o 5719 aqui se ele chegar a romper ele pode vir testar esse fundo o 10 aqui e vir cair buscar essa região do 5694 tá, ultrapassando essa região a gente vem buscar um pouco abaixo aqui se ficar mantendo essa região aqui manteve essa região aqui ou não ultrapassou estes pontos aqui a gente vai pegar uma alta e trabalhar com ele nessa região a surpresinha é o que? ele trabalhar até esse ponto aqui trabalhar até esse ponto voltar e buscar um rompimento até essa região do 5694 tá, a surpresinha sempre é o ponto surpresinha sempre é o ponto que ele não vai até um alvo principal ele chega até a metade oscila tira você do trade e volta a buscar uma outra região tá, é sempre o vai e vem do preço aqui que atrapalha você a fazer o trade tá, pessoal é difícil é difícil porque é o que o Gualwind se fez hoje ele foi pra cima e veio com tudo pra baixo ele cruza os pontos principais e tira você do trade ele não é direcional tá, a mesma coisa aqui tá vendo essa essa região aqui que ele pode fazer o suporte então, ele pode voltar na metade aí você querer fazer uma comprinha ele cair aqui tá, então tem que ficar atento a stops aqui nessa região aqui se ele ultrapassar aqui atrás do 5706 tá, você pode até inventar a compra ele pode cair de uma vez e vir buscar alvos aqui pra baixo então fica atento a isso aí tá, da mesma forma que ele pode fazer um suporte aqui fazer um candle de reversão e voltar a buscar uma alta tá, e romper essa região aqui e buscar alta tá, só atenção a isso aí e a gente segue com o preço tá, pra quem já é treinado entende bem o que a gente tá falando é fácil de pegar pra quem já tem não tem muito muito conhecimento fica mais difícil aí de de pegar porque é o mais específico esses pontos aí como não tem um lado bem definido ele pode fazer o pullback então a gente a gente trabalha com vocês aí na hipótese de não vai e vem do preço então a gente vai ter que trabalhar isso aí tá, esperar às vezes o mercado definir pra você pegar uma perninha dele tá bom aí pessoal a maior dúvida que você vai enfrentar aqui é é relacionada essa alta que teve aqui ele tá rompido né então ele pode vir fazer o pullback nessa região aqui né então a maior dificuldade é isso aqui ó a maior dificuldade é esse aqui ele rompeu tá e ele tá dando a continuidade de alta então ele pode vir aqui nessa região então você você tem que esperar o preço chegar nessa fazer um gatilho aqui engatilhar romper essa região pra fazer a venda então assim enquanto ele não romper essa região aqui enquanto ele não romper a linha de tendência ele não vai dar a venda e as pessoas começam antes mesmo dele dar um sinal começa a dar querer vender e o preço vai subindo e aí por isso que eu falo nessa região aqui ele tem uma região que ele pode ainda ficar trabalhando ele pode chegar nesse ponto aqui não ultrapassar esse ponto e aí sim ele dá o sinal de venda aí sim você vai ter a venda legal e o rompimento a quebra da tendência tá espero que vocês entendam isso aí porque esse pequeno movimento que ele ainda pode vir a ter aqui pra cima que vai tirar você às vezes do trade tá e às vezes é aqui que você quebra no começo do dia e fazer um trade de qualquer jeito e aí acaba prejudicando vocês no trade presta muita atenção nesses detalhes em relação ao índice é só esse detalhe também tá pessoal só pra reforçar aqui o estudo é só esse detalhe aqui dele romper você assustar ele vir de uma vez e cair de uma vez aqui ó tá cair de uma vez aqui nessa região tá então muito cuidado só nessa abertura essa porrada que ele dá de uma vez tá passou desse ponto aqui stop tá se você tiver vendido aqui às vezes empolgado que ele dá uma testadinha aqui passou desse ponto aqui ó você já stop a operação pra você não correr riscos desnecessários presta atenção nisso toma atitude que o dinheiro vem tá é isso aí pessoal espero que vocês tenham entendido muito barulho aqui mas foi do jeito que eu consegui fazer pra vocês esse estudo aproveita aí e a gente vai se falando aí todos os dias aí vou passando rotina pra vocês aí e uma ideia legal todos os dias tá bom desculpa aí vou finalizando aí com o vídeo é isso aí pessoal tá muito barulho aqui vai ser um vídeo mais rápido aí aproveita aí pega esses detalhes aí e vamos pra cima tá bom um abraço pega o material gratuito na descrição do vídeo tamo junto pra entrar no iad www.shaketraderpro.com.br vamos pra cima tamo junto e até a próxima pessoal vamos pra cima